Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo aquecimento da temporada do segundo trimestre de 2023, é o primeiro aquecimento que a gente faz aqui, primeiro vídeo desse, certo? A gente vai aprimorando com o tempo, então tenha um pouco de paciência, é a primeira vez que estamos aí justamente tentando desenvolver mais um vídeo que será feito todo o princípio de temporada de balanço daqui para frente, se a galera se agradar, eu devo estar, devo estar não, com certeza estou aí no chat com vocês, dado que é a primeira vez que a gente está fazendo aí como estreia e tal, todo bonitinho para poder justamente interagir ali no chat, eu devo estar ali no cantinho, alinhando o que a gente tem aqui de expectativa para o portfólio, essa é a ideia do aquecimento aqui, certo? Do macro para o micro, então da parte mais geral de econômico e por aí vai para justamente cada uma das operações sem previsão de resultado, preço-alvo, bola de cristal, fada do dente e outras coisas fantasiosas, afim, está apenas procurando justamente alinhar a visão com o momento que a gente vive, para os ativos e para o portfólio, sempre me perguntam o que eu espero do resultado, esse daqui é justamente o olhar com o qual eu entro na temporada, então isso daqui deve dar uma noção de como é que eu estou vendo a expectativa de cada um dos resultados, os links para as análises de cada uma das operações que estão no portfólio aqui embaixo, são 35 operações no portfólio nesse momento, todos os links aqui embaixo na descrição, tá? Boa vista não será comentada por motivos óbvios, a gente tem ali o acordo de venda já fechado com a Equifax, não faz sentido continuar com a avaliação aprofundada, outra par vista com o ativo para desalocação paulatina, isso dado a importação de combustível russo, que a gente comenta na análise do primeiro trimestre que está no canal, então também não vai ser comentada sem expectativa além da redução contínua da posição, num cenário geral aqui dando um pouco de cor, um pouquinho de cor, dado que a gente sempre comenta em live, compondo a tese, abertura de mercado, a gente vê o doméstico com inflexão do macro, a evolução de projetos relevantes como a bolsa fiscal e reforma tributária, o arrefecimento contínuo da inflação que tende a trazer um cenário de melhoria no doméstico, isso daí com redução de juros que a gente deve começar a ver agora em agosto, após a reunião do Copom e por aí vai. No global a gente vê um cenário mais diverso, mas ainda pressionado, o aperto monetário contínuo e ainda forte nos Estados Unidos e na zona do euro, que ainda vem com uma inflação mais pujante, mais forte, mais resiliente, e a China patinando sem grande resultado com estímulos tentados até o momento, estão pressionando negativamente preços de commodities, como por exemplo minério de ferro que afeta diretamente o mercado brasileiro com várias operações vinculadas a isso, CERC de Mineração, Vale, Usiminas com Aço e por aí vai, para melhor a compreensão, nesse momento aqui a gente tem 35 ativos no portfólio, a gente vai fazer dois cortes, um por categoria onde a operação se encaixa, antes do operação, operação, e a gente tem justamente os setores pelos quais a gente está com capital locado e o momento vivido pelas operações, por enquanto é a forma que eu vejo como mais racional de fazer esse vídeo aqui. Então começamos com os setores ali para dar uma ideia geral do posicionamento do portfólio, onde o portfólio toca, a gente tem agro aí, setor agro com soja 3, com boa safra de semente, poucos nomes no setor pela quantidade de fatores exógenos que afetam as operações daqui, a gente comentou isso em várias análises, seja de operações sucro-oculeiras, seja de operações como o Agro 3 ali, vinculadas à misoplantação e por aí vai. Em alimentação, a gente tem Minerva e Zemp, dinâmicas completamente diferentes, mas o vínculo com alimentação direto. Construção civil, nós temos Cirela, MRV e Melnick, está abarcando grande parte das faixas de renda do setor de construção civil, se expondo ao setor de forma ampla. Em educação, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional e Edux, empresas com momentos operacionais diferentes, mais um modo de operação semelhante, em um setor descontado como um todo. Em indústrias vinculadas ao varejo, a gente tem Alpagatas, Moble e Multilaser, eu chamo com esse nome por ser um setor industrial com vínculo muito próximo ali ao setor de varejo, forte correlação nesse momento, com todas as operações sentindo o momento econômico mais pressionado. Infraestrutura elétrica, a gente tem Engie, Ômega Energia e Neo Energia, duas operações bem diversificadas, a Engie e a Neo Energia, e de grande porte, e uma delas com vínculo maior com a energia sustentável e mais incipiente, de menor porte, que é o caso da Ômega Energia. Em instituições financeiras, a gente tem Banco do Brasil, Banco PAN, BR Partners e XP, o aproveitamento de um banco de grande porte descontado, a exposição à baixa renda, a cooperação forte no segmento, que é o Banco PAN, e as duas com vínculo a mercados de capitais, IPO, emissão de título e por aí vai, que é justamente BR Partners e a XP. Saúde com Fleury e Odontoprev, a primeira com forte evolução contratada, com a compra da Emei Pardini e a expansão para novos elos, e por aí vai a segunda com descasamento do preço versus o que entrega operacionalmente, então, obviamente, um ótimo investimento. Serviços à indústria, a gente tem Ambipar e OceanPack, vínculo secundário à indústria, efetivamente, com a demanda consistente pela indústria rodando, mas sem as pressões específicas de momentos da indústria, mais positivo, menos positivo, aqui a gente presta serviço independente de como esteja. Varejo com via, e a gente tem várias divisões ali dentro do portfólio, varejo pet com a pets, varejo alimentar com açaí, varejo moda com guararapes e lojas Renner, um setor com forte relevância numa economia como a brasileira, uma economia que não é propriamente tecnológica, nem com uma forte indústria generalizada, algumas partes industriais aqui no Brasil são fortes, outras não, é natural que tenha essa representatividade mais forte. E o restante se divide entre Iguatemi, vinculado à alta renda, Azul com aviação, Neogrid com infraestrutura tecnológica, Klabin com indústria, indústria mesmo, e Log vinculado à logística. Tendo uma visão da divisão por setores, a gente passa justamente ao guia por momentos vividos pela operação, que aqui dá justamente uma clareza maior do que esperar, do que a gente espera, do que esperar não, mas do que a gente espera para os resultados nesse trimestre. Sendo o primeiro deles, reestruturação, então a gente tem aqui na parte de reestruturação ativos, onde a gente tem uma exigência maior de atenção na entrega dos resultados, e mais tempo para maturação da tese, uma vez que estão numa situação aí de justamente ter que revisar a operação, remodelar a operação, ou lidar com situações bem negativas pontuais momentâneas. Aqui a gente tem a MRV, a Neogrid, a Alpargatas e a Multilaser, a gente começa com a MRV, a trajetória mais longa de recuperação após o momento explicado no terceiro trimestre de 2022, a estrutura de capital com maior tempo para recuperação versus operação financeira, as margens das novas safras acima de 30,5% seriam muito positivas, se vierem nesse resultado dessa forma, mostrando ali a continuidade da melhoria, a continuidade na redução da queima de caixa também seria positiva, em R$120,8 milhões no trimestre passado, não vejo dificuldade com covenants ou refinanciamento da dívida, então essa parte não é uma parte que aflige o resultado como um todo. Neogrid, primeiro trimestre bem alinhado com a reestruturação, a expectativa de níveis ótimos de operação lá pelo quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024, então a gente alinha a expectativa com relação à operação nesse momento, operações adquiridas cada vez com menor peso nas despesas, mais evolução nesse quesito seria bem positivo se vier nesse resultado, a operação continua caixa líquido, o que deixa o cenário bem tranquilo mesmo com juros mais altos, Alpa Gatas, Alpa 4, explicação da forte piora operacional no quarto trimestre de 2022, pegou a gente de surpresa, a gente vem de uma troca de IPO que no conference call, na teleconferência do trimestre passado, tinha cinco dias no cargo, agradou com a visão conservadora e realista, agora justamente a avaliação dos primeiros passos tomados por ele, a redução da gama de produtos e a acionalização dos preços era um dos objetivos, foco no crescimento com sustentabilidade, continuidade do objetivo, eu acho que vale a pena também observar a alavancagem, uma vez que a redução da mesma é foco para a gestão, é possível que a gente já tenha algum nível de evolução nesse tipo de coisa, não é um problema, mas é possível que a gente comece a ver algum nível de evolução, falta de planejamento para Rothes, também vai ser observada de perto, uma vez que é uma parte bem relevante para mim, da operação, e que a gente ainda não está muito focado no conserto da cozinha ali, do que propriamente na evolução e expansão. Multilaser, fechando aqui, com a deterioração explicada no quarto trimestre de 2022, a gente está no aguardo de um EBITDA positivo já no segundo trimestre de 2023, e continuidade da redução da dívida líquida, através da geração de caixa operacional, a redução do estoque, por exemplo, viria como um indicativo bem positivo, liberando dessa forma o aumento de posição, de a gente mesmo aumentar aqui no portfólio a posição, especialmente se o mercado receber mal e a gente tiver um derretimento, a gente tem ali não só o cumprimento do que a gente espera da operação, mas também um preço descontado. A gestão sempre muito transparente, o que torna a teleconferência forte, fonte de direcionamento. Então, essa teleconferência aqui deve ser uma das mais relevantes de assistir de todo o portfólio. Os covenants de alavancagem já com waiver, já com liberação, concedida para o ano de 2023, e um aumento para 2,5 vezes dívida líquida sobrebítida em 2024. Nesse ponto, o foco é a zeragem da dívida líquida até o final do ano, como comentado na alinagem anterior. Passando ao segundo grupo, de ativos em um momento de maturação de esforços, onde a gente tem investimentos e direcionamentos já feitos, ou seja, a operação já investiu, já avançou tudo o que tinha para avançar naquela parte de esticar o investimento, e que agora estão em processo de afetar positivamente a operação de forma plena. Então, esses investimentos estão começando justamente a maturar e afetar a operação de forma mais plena, com redução dos efeitos negativos do custo e investimento em corridos durante esse período. A gente tem nessa parcela aí soja 3, boa safra semente, resultado relevante sempre os últimos 12 meses, por sazonalidade, ainda não em um trimestre de faturamento, então o trimestre de faturamento começa ali terceiro e quarto trimestre, com o crescimento da operação, a gente deve ter um resultado trimestral com maior dreno de caixa, um resultado delta mais negativo, justamente preparando um mais positivo no segundo semestre. Aumento da relevância do milho é algo esperado. Melni, continuidade do giro no estoque, pode continuar pressionando a margem bruta, natural e alinhado, menor tamanho da operação resulta em trimestres erráticos, então melhor focar nos últimos 12 meses. A Cogna, com base da tese vindo lá do terceiro trimestre de 2021, então é um vídeo que vale a pena assistir, a continuidade do crescimento do faturamento da Croton será positiva, com racionalização dos campi ainda melhor, isso comentado na análise passada, manutenção de forte geração de caixa operacional após capex, após o investimento, é esperada, com estabilidade na alavancagem, a redução da alavancagem será ainda mais positiva, se vier. A Moble, a gente vem de um trimestre com análise mais tranquila já feita da operação, o foco na conservação de caixa vai dar mais informação no quadro de liquidez, que deve mostrar o quão positiva a gente está nesse quesito, mas ela vem bem alinhada. A melhoria nas margens de contribuição seria um plus, seria um algo a mais, mesmo ela já tendo melhorado constantemente, assim como a continuidade da expansão da Mobile Log. Esperada a continuidade da redução do ciclo de caixa, mas a manutenção não seria um problema, seria ok. Clabinho, com a MP28, a segunda máquina da Puma 2, começando a operar, é um dos focos do trimestre, a gente talvez não tenha uma grande influência disso no resultado, mas já começa a ter um horizonte de quão positivo está sendo esse começo, especialmente porque a teleconferência já é um momento após, um pedaço após o início da operação. A dinâmica de alavancagem para os próximos períodos versus a zeragem de grandes investimentos deve liberar um fluxo de caixa considerável para a operação, que a gente deve ver nos próximos trimestres, será outro foco que a gente deve ver melhor ainda no terceiro trimestre de 2023. Fleuria, ponto focal à integração com a Hermia Pardini, a explicação da complementariedade das duas operações no primeiro trimestre de 2023, que é o vídeo que está aqui embaixo na descrição, restrante é basicamente a evolução incremental da operação que a gente espera. A ambipar, esperado resultado líquido, ainda pressionado, mas sem não recorrente negativo que estava presente no primeiro trimestre de 2023 por causa da questão a resolver com a SPAC, com a Special Purpose Acquisition Company, isso explicado na análise passada, alinhado pelo crescimento por alavancagem. Então, não é algo que seja problemático, é o que a gente esperava já, esse peso do carregamento da dívida. Cronograma do endividamento, bem tranquilo, que deixa a gente zero preocupado. Ocean Pact, fechando esse grupo, possivelmente teremos efeito de venda de direitos creditórios afetando, ou pelo menos comentado, nesse trimestre, foi feito no finalzinho do segundo trimestre de 2023, e super tranquilo, alinhado com a operação. A diária média das embarcações é o ponto. Ao olhar, quanto maior a evolução, mais positiva, a gente estava em R$154 mil de diária no primeiro trimestre de 2023, a gente deve ter leve aumento na taxa de ocupação versus o trimestre anterior, olhar o resultado líquido, sempre levando em consideração a depreciação, que é não caixa, e não é propriamente relevante para avaliação da operação como um todo. A dinâmica de fluxo de caixa sempre é relevante nessa operação, nesse momento. Está zero preocupado, mas vai dar informações sobre a evolução como possível residual de capex de investimento, de investimento para investimento, por causa de duas embarcações que a gente comentou no trimestre anterior. Terceiro grupo, aqui partindo ao terceiro grupo dos ativos do portfólio, é o grupo justamente de normalização da visão, onde a gente tem operações com precificação fortemente descasada da entrega já feita, seja por aumento de risco percebido, seja por especificidade de setor, que é o caso, por exemplo, do setor de educação, ou por simples viagem do mercado, falta de prosacta. A gente começa com a Zemp, a observação do crescimento em lojas do Popaiz vai ser algo a se observar nesse trimestre, e evolução de lojas com Totem, que acaba puxando uma dinâmica bem positiva de redução de despesas, em geral, resultado esperado bem alinhado, que é o que a gente aguarda aí. O curso de mercadoria vendida como proporção da receita líquida com mais redução seria bem positivo, assim como a dinâmica de fluxo de caixa operacional mais pujante, também seria bem positivo. Não é esperado, mas seria mais positivo. E Guatemia, olhada na evolução do bairro Casa Figueira, sem grande expectativa, é para longuíssimo prazo, mas é algo que a gente vai acompanhar. A observação da evolução da parte de varejo como acompanhamento é algo bem interessante, especialmente ali Guatemi 365, que é a parte online que possibilita expandir bastante a abrangência da operação. A alavancagem mais alta, natural, pelo desembolso, pelo Shopping JK preocupa zero. Azul, entrou no portfólio nesse trimestre, a primeira aqui que a gente está comentando que entrou no portfólio nesse trimestre. O olhar aqui é mais vinculado à reestruturação da dívida que foi feita durante o trimestre que a gente tem acompanhado. A continuidade da redução da alavancagem é algo positivo e a dinâmica de custo e prazo da dívida vai ser observada mais de perto, justamente para entender mesmo que a gente tenha um aumento da alavancagem com um distanciamento da amortização seria algo bem consideravelmente positivo. Estabilidade da entrega já será muito positiva, então se ela entregar mais ou menos casado com o que ela entregou no trimestre passado já vai ser bem positivo, dado que ela vem operando acima do pré-pandemia, possível continuidade no preço do combustível reduzido, do querosene de aviação seria um plus exógeno, um algo a mais que vem sem vínculo específico ou operação mais dado pelo mercado. Cirela, entregas consistentes e resilientes é o que a gente espera, deve ser o que vem, que é o esperado, especialmente com a prévia operacional bem positiva, geração de caixa positiva seria um plus, ela vem queimando caixa há algum tempo, não é problemático, está com caixa gigantesca, mas seria positivo se começasse a gerar novamente. Cruzeiro do Sul Educacional entrou no portfólio nesse trimestre, a expectativa de continuidade na entrega de um ótimo resultado, sem muito observar, a Edux, muito parecido, entrada recente no portfólio, esperada a manutenção da forte entrega no operacional financeiro, a Engie, com expectativa de continuidade na entrega de um bom resultado, também sem muito expectativa de nada muito relevante, a Omega Energia, foco nos projetos, a gente vai observar especialmente o Assuro A5 e o Good Night One, os dois projetos que ela tem aberto, talvez uma ou outra abertura nova, a swap de possível troca de participações com uma operação, se não me engano, a EDP ou a EDF, que foi divulgada recentemente, não acho que é algo relevante, acho que eles conseguem fazer a avaliação do quão positivo é ou negativo é, está ciente sempre de que o primeiro semestre tende a ter um resultado líquido pior por sazonalidade, então não esperemos um grande resultado positivo, ele geralmente é compensado no segundo semestre, a observação da evolução da redução da alavancagem proposta pela gestão também é algo para garantir que a gente esteja no andamento do que eles planejaram, log, observação da redução da alavancagem com forte reciclagem de ativos que a gente viu recentemente, que contrata a melhoria de resultado líquido nos próximos períodos, restante é justamente continuidade na entrega de um ótimo resultado feito pela operação. A PET, centrada no portfólio nesse trimestre, curioso pela entrada em plano de saúde animal, que é algo que eles vão tocar por si só, essa é uma parte que eu quero acompanhar de perto, acompanhamento da maturação das lojas, é algo que eu acho que é bem relevante nesse trimestre, e do caixa líquido que vem com redução contínua pelo crescimento, então a gente deve ver o quanto eles ainda estão investindo mais agressivamente, eles falaram de começar a desacelerar isso, mas é bom acompanhar, não acho que é um problema o endividamento, mas o caixa líquido está reduzindo, vem reduzindo paulatinamente, eu quero entender qual é a dinâmica disso para frente. via observação do alongamento da dívida, é um pedaço aqui do jogo considerável, dado a emissão de debêntures, através do cronograma de pagamentos, é onde a gente vai ver isso, a monetização de crédito tributário versus demanda trabalhista, é algo que a gente vem acompanhando, eles vêm fazendo com primor, mas a gente sempre olha, primeiro trimestre com o novo CEO, deve dar mais ideia sobre o mesmo, sobre quem ele é e como é que ele faz, os comentários sobre enxugamento de funcionários que foi emitido na imprensa recentemente, é algo que vai ser interessante para entender a dinâmica e entender como ele vê o futuro da operação, e na de implência com espera de entrega consistente, a questão ali da inadimplência do banco, deve se manter estabilizada, a operação roda muito bem, expectativa de continuidade na entrega de resultado operacional resiliente, com positividade, com clara pressão no resultado líquido pelo momento de juros altos, custo de carregamento da dívida, nada que me preocupe, operação muito alinhada, médio e longo prazo, muito positivo, não à toa, tivemos aumento de posição recentemente. Guararapes, acompanhamento da operação da mida, que é a parte financeira da operação, que vem com pressão, a parte mais negativa da operação é essa, com observação dos níveis de inadimplência especialmente, que é a parte que eles têm que controlar mais forte ali. Resultado líquido negativo esperado como possibilidade pelo custo de carregamento da dívida, que é algo que a gente vê em várias operações, que tem uma alavancagem um pouco mais alta nesse momento. Lojas Renner, para fechar aqui, ponto da operação ali, da entrega, justamente a Realize, que é a parte financeira aqui também, é o que tem de observar mais de perto, é o que tem de observar mais de perto, a operação financeira também com foco ali na inadimplência. No quarto grupo, um grupo pequeno aqui, um grupo composto de um ativo só, a gente tem os ativos com evolução estimulada, esse grupo seria muito grande seis meses, um ano atrás, onde a gente tem operações ainda em fase de forte investimento, com foco no crescimento e ampliação mais agressiva da operação, onde a gente tem justamente o Açaí como o único participante. O Açaí que entra no portfólio nesse trimestre, acompanhamento da expansão de lojas e conversão do grupo extra ali que ele comprou, que ele pegou do pão de açúcar, com o acompanhamento da alavancagem que vem junto disso, a manutenção do resultado líquido positivo será um plus, será um algo a mais bem positivo, prejuízo não seria um problema, dado justamente a expansão agressiva com base em um pedaço ali em alavancagem, especialmente mantendo geração de caixa operacional robusta, o que garante a evolução contínua da melhoria, da expansão da operação. Por último, nós temos o grupo de continuidade, onde a expectativa é justamente de uma entrega consistente, sem desvio do esperado, continuando uma evolução sem muita surpresa, que deve se refletir no preço médio e longo prazo. A gente tem a Minerva, observação da evolução da operação da Austrália, um dos focos, e da capacidade de manutenção de margens, uma vez que ela basicamente atravessa, ela compra o gado, desmonta o gado, revende, não é questão o quanto ela recebe lá fora, nem o quanto paga aqui dentro, é o quanto ela consegue manter de distância entre esses dois fatores. Fluxo de caixa voltando ao positivo seria um plus, seria um algo a mais. Neoenergia, acompanhamento da parceria com a GIC, justamente para participação ali de leilões de transmissão, especialmente. Expectativa aqui de continuidade na entrega de um bom resultado, nada demais. E aí a gente tem uma cacetada de operações aqui bem tranquilas. Banco do Brasil, Banco PAN, BR Partners, XP, Eudon, Estou prévio com a expectativa de continuidade na entrega. Resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, isso respectivamente para cada um deles. É curioso aqui que todas as instituições financeiras do portfólio se encontram nesse período aqui de maior tranquilidade. Não à toa a gente tem realizado um delta ali em Banco do Brasil, certo? Isso dito, que venha o segundo trimestre do 2023. Um beijo a todo mundo, precisando de mim sempre no Insta, dúvida, eu estou sempre no Insta. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vamos embora. Amanhã temos o Movimento da Semana e isso daqui começa a ser uma prática de todo trimestre. Se agradar a galera, a gente continua fazendo. Valeu, galera. Beijão!